Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O Almeria vai jogar com quatro na defesa e apenas um homem no ataque. O que significa isso, Mauro? Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredita ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga num 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então, como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador ou uma só ideia para uma equipe de futebol. Rola a bola no gramado. Batistão. A metida de bola. Tentou o passe. O time conseguiu o contra-ataque. Mané. Vem com tudo pelo lado esquerdo. O Almeria. Funcionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular. Otávio. Bateu. Gol. Que categoria, hein? Você pode reclamar do goleiro. Se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. E o time sai na frente. Um a zero. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Procurou alguém ali na frente. E a bola fica tranquila com o goleiro. Teles. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Otávio. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Defesaça no goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Vem o passe. A metida de bola pra frente. Lá vem o contra-ataque. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Opa! Que beleza. Essa foi por muito pouco. Olha o chute. Ah, mas essa é uma coisa boa, hein? Ele fez tudo certinho. Só faltou pequeno. Um fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas pra ele. A metida de bola. Meu Deus! Que passe horroroso. Otávio. Grossovich. Fez o lançamento pra frente. Mané. Mané. Defendeu. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. São os últimos instantes do primeiro tempo. Deixou pra trás a defesa. Brossovich. Teles. Chutou. E este foi o último lance do primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação pública tem feito a diferença. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. E começaram os 45 minutos finais. Olha, se eu fosse eles, ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade pra manter essa vantagem. Mané ganhou por cima de cabeça. Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Metida de bola ali pro companheiro. Passe pra frente. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Otávio. Recebe Ronaldo. Olha o chute. Afastou o perigo. Cristiano Ronaldo. Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Lançamento por entra... A batida! Vai arriscar daí! E é gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Que beleza! O goleiro soltou a bola! O goleirão, se não dá pra encaixar, pelo menos, sei lá, joga pra escanteio, né? 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Tem que o 2 a 0 a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mané, vem a batida! Que defesa! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Substituição. Não, vai ter sangue novo em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Passou muito bem pelo alto. Chutou! Chegou rapidinho no rebote. Batistão. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Buscou o companheiro pelo alto. Ih, que lugar de perder a bola! O Almeria colocou o sangue novo em campo. E vamos ter duas substituições neste momento. Tem horas, já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. E olha como fez, eu acho que fez bem. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Metida de bola por cima! Laporte! Vamos ter mais quatro minutos de bola rolando. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. A defesa conseguiu afastar. Acabou o jogo. O time sai com uma merecida vitória hoje. Os jogadores controlaram as ações desde o início. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto